Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O carvão mineral é um combustível de origem fóssil encontrado em jazidas, localizadas no subsolo terrestre. Ele é a principal fonte de geração de energia elétrica no mundo. O carvão é muito usado em usinas termoelétricas e indústrias de siderurgia. Mas a queima deste minério para gerar energia lança no ar partículas sólidas e gases poluentes que contribuem para o aumento do efeito estufa e para o aquecimento global. Apesar de não ser uma fonte de energia limpa, o carvão ainda é muito utilizado no mundo por questões econômicas, já que é uma fonte muito barata. As maiores reservas de carvão mineral no Brasil estão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná e em São Paulo. Para falar sobre o carvão, eu recebo aqui no estúdio o professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Valdir Quirino. Olá, Valdir, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer meu estar presente aqui. Obrigada. Também está conosco o engenheiro químico e pesquisador da Embrapa Agroenergia, José Dilcio Rocha. Olá, José, seja bem-vindo também. Obrigado. Como é que o carvão se forma na natureza, José? O carvão mineral é um processo geológico. Ele se forma dentro da terra, ou seja, matéria orgânica soterrada que passa por milhares de anos e milhões de anos, em alguns casos, que é o mesmo processo que forma o carvão mineral, é o que forma o petróleo e o gás natural, que são todos combustíveis fósseis. Então, isso daí é o processo geológico. Agora, também tem o carvão vegetal, que é um processo que o ser humano produz através do uso da biomassa. Então, o Brasil usa muito pouco carvão mineral para geração de energia e o mundo usa muito. E o carvão mineral, dos poluentes, dos combustíveis, ele é o mais poluente. Já o carvão vegetal, o Brasil é o único que usa em larga escala no mundo inteiro. Claro que ele está muito relacionado com devastação das florestas, mas é um combustível fantástico. Ele é renovável e, se ele for feito com sustentabilidade, ele é, inclusive, benéfico ao clima. Bom, então o Brasil, ele está em vantagem com relação ao mundo, porque temos uma produção muito grande do carvão vegetal, não é, Valdir? É, se nós podemos usar o carvão vegetal como nós usamos hoje, nós produzimos e consumimos aproximadamente 8 milhões de toneladas a ano de carvão vegetal, onde mais de 90% é consumido na indústria. Isso faz com que a gente possa ter uma produção mais controlada com relação a emissões de poluentes. O processo é poluente desde que feito de formas não bem observadas, bem controladas. Você tem processos rústicos e processos mais sofisticados. E com o aspecto de usar na indústria, e usar uma fonte de matéria-prima para produzir o carvão de melhor qualidade, nós podemos produzir o carvão também com menos poluição. Como você disse na abertura do programa, os estados da região sul, que são produtores, ou seja, eles têm várias jazidas de carvão mineral, eles também têm as termoelétricas, que queimam o carvão mineral. Então, isso daí no mundo inteiro é muito comum. Os países desenvolvidos têm a maior parte da geração termoelétrica baseada em carvão mineral. Agora, também tem novas tecnologias que diminuem a emissão de poluentes. Por exemplo, a chuva ácida. Está relacionado com a emissão de enxofre, que é muito alto no carvão mineral. O carvão vegetal praticamente não tem enxofre. O que é ruim no carvão vegetal hoje, no Brasil, por exemplo, que é o maior produtor, praticamente o único produtor mundial em larga escala, são os processos usados de baixa tecnologia, a questão da mão de obra, que não é valorizada, e o uso de matéria-prima de origem desconhecida e muitas vezes ilegal. Então, o carvão vegetal, se ele for praticado em termos tecnológicos, com agregação de tecnologia, com as leis trabalhistas e de uma biomassa, de uma floresta plantada, certificada, seria um combustível fantástico. Isso daí no Brasil não está sendo muito levado a sério por várias questões. Por quê? Eu vejo, não sei se Valdir concorda comigo, mas o governo demonstrou um certo interesse em trazer esse setor, que a gente chama de carvoejamento, que é a produção de carvão vegetal, trazer ele para uma legalidade, para uma agregação de tecnologia. Isso daí tem tido algumas ações por parte do governo, por parte do setor produtivo. Existem várias empresas que realmente praticam, tem uma produção limpa de carvão vegetal, mas tem uma grande quantidade de empresas que realmente não estão preocupadas com isso. Então, no meu ponto de vista, você tem erros tanto para o lado do governo, quanto para o lado dos produtores, que são produtores, na verdade, além de carvão vegetal, que é um insumo, são produtores do ferro gusa, que é a matéria-prima para o aço. Imagina você, o aço produzido com carvão vegetal, ele é um aço verde. E o Brasil é o único no mundo que faz isso. Então, assim como a gente tem o programa do etanol combustível, que é modelo para o mundo inteiro, a gente poderia ter o programa do aço verde, trazendo benefícios para a sociedade, porque gera postos de trabalho, gera emprego e gera renda, e para o meio ambiente, produzindo um insumo importante para a economia, que é o aço, com uma fonte renovável. Tem um aspecto extremamente importante. Veja bem, o Dilso falou muito bem da siderurgia carvão vegetal. Nós temos hoje, na siderurgia carvão vegetal no Brasil, uma grande parte que planta floresta para produzir carvão. Quando você pega uma matéria-prima que tem um custo de uma floresta plantada, você trabalha com processos de melhor rendimento. Isso diretamente repercute na baixa emissão de poluentes, porque você precisa ter uma conversão madeira-carvão melhorada para compensar o plantio de florestas. É aquela siderurgia que produz carvão, utiliza o carvão de florestas nativas, de fontes de origem ilegal, é que tem o problema. Para mim, a raiz do problema é quando o próprio governo autoriza siderúrgicas a funcionarem sem ter garantia de um sumo básico, que é a madeira para produzir carvão. É o que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil. Esse é o erro inicial que foi feito. E parece que agora se tenta corrigir isso. Tem que ter garantia de uma produção de carvão, de uma floresta plantada para produzir. Quando você faz isso, você planta uma floresta, você vai querer utilizar processos de melhor rendimento, com mais baixa emissão. Você vai investir para você trabalhar com marketing verde, que eles usam, ou produzir um ferro, um ferro verde, um aço verde. Então, a raiz está por aí. Nós que quisemos, no passado, incentivar a indústria de gusa, de ferro, de produção de ferro, sem garantia de insumo. Então, hoje nós estamos correndo atrás desse prejuízo. Então, esse é o problema básico da coisa. Mas os processos limpos ou de baixa emissão já existem. A qualidade do carvão mineral e do carvão vegetal é a mesma? Eles são de origem diferente. Por exemplo, o enxofre. Carvão mineral tem enxofre, carvão vegetal não tem. Então, quando você queima... Tem aquele problema da chuva ácida. É a emissão de óxidos de enxofre que pode produzir a chuva ácida. É a reação do enxofre que é emitido. Na verdade, os óxidos de enxofre que são emitidos durante a queima do combustível. E quando ele entra em contato com a atmosfera, por exemplo, quando chove, a água da chuva reage com esse óxido e forma praticamente ácido sulfúrico. Então, isso daí é um fenômeno poluente muito grave. Mas não é só isso. Por exemplo, a questão da mineração do carvão mineral é também de grande impacto. Assim como a derrubada de uma floresta. Na verdade, no Brasil, praticamente não se derruba floresta para produzir carvão vegetal. Na verdade, o carvão vegetal produzido da derrubada de uma floresta é até um aproveitamento daquela matéria-prima. No Brasil, se derruba floresta para a expansão da pecuária, por exemplo. Para a extração de madeira que tem valor comercial, que é um comércio muito aquecido. Ou seja, a gente tem alguns efeitos e algumas causas que às vezes não estão bem relacionadas. De qualquer forma, o país tem que usar o carvão mineral que existe lá no sul. Eu acho que é uma riqueza do país e ele tem que usar. Agora, tem que usar tecnologia que realmente diminui a poluição. E tem que usar o carvão vegetal. Inclusive, eu defendo que se aumente o uso do carvão vegetal. Eu defendo, inclusive, a formação de um fundo para que os produtores de carvão vegetal e os consumidores de carvão vegetal possam ter benefícios dessa tecnologia fantástica. Que realmente é muito tradicional. Os fornos, eles são grandes emissores de metano, que é, inclusive, pior do que o CO2 como gás de efeito estufa. Mas, de qualquer forma, a gente tem tecnologia hoje brasileira para solucionar todos esses problemas. Lá na Embrapa, a gente tem feito estudos relacionando todas essas tecnologias e Valdir também conhece isso já de longa data, que são tecnologias, digamos assim, elas são mais caras do que as usadas hoje. Mas elas evitam a emissão, inclusive aumentam a rentabilidade do setor, porque recuperam outros produtos. Mas essa tecnologia, ela vem sendo aplicada, Valdir? Vem. Ela já tem empresas verticalizadas na produção que produzem o seu carvão a partir de florestas plantadas que têm o interesse de aplicar a melhor tecnologia. Inclusive, para aproveitar o que eu falei do marketing verde. Elas estão poluindo pouco, produzindo carvão, utilizando o carvão vegetal, que é benéfico com baixa emissão de poluentes na atmosfera. Mas eu queria salientar um outro ponto que o Dils falou e é muito importante, é que nós somos um país riquíssimo em biomassa, talvez o mais rico do planeta em biomassa. E nós precisamos utilizar essa biomassa. Nós podemos produzir o carvão de madeira, mas podemos produzir o carvão de várias outras biomassas, de resíduos de biomassa, que hoje nós estamos deixando de lado. Por exemplo, uma cidade como Brasília, de onde nós estamos falando, não aproveita o resíduo de poda do Distrito Federal. Isso são milhares de metros cúbicos de madeira que hoje ainda não se encontrou uma boa maneira de dar aproveitamento. Uma das formas de aproveitamento seria o energético. Seria gerar um carvão de boa qualidade para utilizar com baixo impacto ambiental, com baixa eliminação de poluentes na atmosfera. Então, eu estou dando o exemplo de Brasília, mas isso acontece em várias capitais ainda. Tem lugares que estão conseguindo aproveitar. E não é só esse tipo de resíduo. Nós temos vários outros tipos de resíduo ligados à nossa agricultura, ao país agrícola, muitos resíduos. Até dos desmatamentos necessários para a criação de hidrelétricas, etc. Nós temos que aproveitar isso. Então, nós podemos produzir muito mais carvão do que hoje nós produzimos. E, na verdade, nós já chegamos a isso. Nós estamos na faixa dos 8 milhões de toneladas e já passamos de 10 milhões em alguns anos anteriores. Então, significa que nós estamos aproveitando menos a nossa biomassa. Uma coisa que o Brasil tem um grande patrimônio. Está certo? A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente Por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente Por Inteiro, que hoje fala sobre o carvão. Participam do programa o professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Valdir Quirino, e o engenheiro químico e pesquisador da Embrapa Agroenergia, José Dilcio Rocha. Antes do intervalo, a gente começou a conversar sobre o aproveitamento de biomassa para a produção de carvão. Agora a gente vai conhecer um pouco do trabalho realizado pela Universidade de Brasília para a produção de carvão vegetal, que é muito menos poluente que o carvão mineral. Veja só! No Brasil, a vegetação mais usada para a produção de carvão é o eucalipto, mas os ambientalistas viram no desperdício uma nova possibilidade, carvão feito de bambu. Essa foi a descoberta do Serviço Florestal Brasileiro. Desenvolvendo uma pesquisa junto com o pessoal da UNB sobre o bambu, a gente percebeu que sobravam muitas aparas de bambu na coleta para poder ser utilizado desse bambu na construção civil, produzindo casas, quiosques, bangalôs, enfim. E essas aparas, quando não eram utilizadas para outra finalidade, como artesanato, ou qualquer uma outra que seja, ficavam lá, jogando fora, apodrecendo. Então, se está desperdiçando um material que é um combustível, eu posso produzir carvão com ele, porque é uma biomassa vegetal, né? Então, a gente propôs esse projeto de produzir carvão a partir do resíduo de bambu. O que sobra vai direto para esse reator. A 450 graus Celsius, os pedaços de bambu queimam até virar carvão. O processo dura, em média, quatro horas. A principal vantagem do carvão vegetal é que o mesmo gás carbônico que é liberado durante a queima é absorvido depois na formação de novas plantas, fechando, assim, um ciclo completo. O mesmo já não acontece com o carvão mineral extraído das jazidas. A grande vantagem do carvão vegetal é que, basicamente, o que ele emite na sua queima é CO2. CO2 e água, né? Uma combustão completa é isso. Mas o CO2 que ele está liberando, ele depois vai ser reabsorvido para poder formar novas plantas. E ele não estava estocado lá, ou seja, a planta cresceu, absorveu um CO2 que estava na atmosfera, vai formar aquela planta, e quando eu cortar essa planta e for queimá-la diretamente, ou fazer um carvão, e for queimar esse carvão, ele vai liberar CO2 que anteriormente tinha sido absorvido para poder formar a planta. Já o mineral, não. O mineral, o CO2 que vai ser emitido, é de um material que estava estocado há milhares de anos. Então, quando eu queimo um material fóssil, tipo petróleo, tipo carvão mineral, eu estou liberando uma quantidade muito, mas muito grande de CO2 na atmosfera. A indústria siderúrgica usa boa parte do carvão mineral produzido no país e importado de outros lugares do mundo. No Brasil, ele é famoso mundialmente pela produção de carvão vegetal, principalmente para poder produzir ferro. O ferro no Brasil é basicamente feita utilizando o carvão vegetal. Faldir, o bambu já é largamente utilizado, não é? É, para outras finalidades. Energeticamente ainda é pouco utilizado no Brasil, apesar de em outras partes do mundo, como na China, no Japão, eles já utilizarem carvão de bambu, inclusive para uso medicinal também. E nós estamos descobrindo aqui que nós podemos implementar também o bambu, plantar como se planta o eucalipto. Inclusive com um bom rendimento. Os rendimentos de bambu por área plantada são bastante semelhantes, próximos ao eucalipto. Então, é uma grande possibilidade. O processo de produzir carvão a partir do bambu é semelhante à madeira. Você viu na exposição aí que você tem peças muito grandes de bambu. Semelhante a um tronco, inclusive com um tamanho e dimensão ideal para a carbonização. Então, é bastante viável isso. Interessante foi o que ele destacou que nesse processo fecha-se um ciclo. Não é? Fala um pouquinho mais sobre isso, José. Os combustíveis renováveis, tipo a biomassa, ela tem um ciclo fechado do carbono. Ou seja, a planta absorve o CO2 para crescer, depois você usa, queima o combustível e ele emite o CO2. E esse ciclo se renova constantemente. Já nos combustíveis fósseis, o que acontece? O combustível está lá aprisionado dentro da Terra. Ele é extraído e é queimado. Então, esses gases que são produtos da combustão, desses combustíveis, vão para a atmosfera e não voltam. Então, o que nós estamos fazendo em uma taxa muito rápida é justamente, né, que a gente fala tecnicamente que é volatilizar o carbono que a Terra levou milhões de anos para sequestrar. É justamente nesse processo. Quando você abastece seu carro com gasolina, com diesel, de petróleo, né, ou quando uma termoelétrica queima carvão mineral, ela está jogando o carbono, né, aprisionado, né, na forma gasosa para a atmosfera. Já quando a gente usa um combustível renovável, seja ele biodiesel, etanol, né, o carvão vegetal, nós estamos realmente fazendo, praticando um ciclo fechado do carbono. Essa questão da emissão de gases poluentes quando você queima o carvão mineral, é complicado porque aqui no Brasil a gente não tem nenhuma legislação que limite a emissão de CO2, não é? Na verdade, você tem legislação, sim, já que aborda esses temas. O problema é a composição do carvão mineral, que é muito mais complexa e tem elementos químicos muito mais variados e com capacidade poluente maior do que tem na madeira. Sim. Está certo? E o problema da poluição com relação a CO2 é que não se fecha o ciclo, porque o ciclo dos fósseis, do carvão mineral, do petróleo, ele leva milhões de anos para ser formado. E quando nós utilizamos, nós liberamos em poucas horas, poucos dias, nós estamos jogando, só que ele vai demorar milhões de anos para ser reabsorvido. Por isso é que nós consideramos que esse ciclo não é fechado. Então, aí é que está o problema. Na natureza, nas plantas, as florestas, as florestas de bambu ou de eucalipto, você com dois, três anos já formou para cortar novamente. Então, você queima e ela crescendo absorve o CO2, porque as plantas são formadas com CO2 e água também, e os micronutrientes que ela tira do solo. Está certo? Vocês falaram que existem tecnologias e enfatizaram que muitas empresas já estão utilizando tecnologia para que não haja essa liberação tão forte de gás carbônico na atmosfera. Você pode citar uma ou outra tecnologia dessa que já é largamente utilizada, José? A questão da diminuição das emissões na queima de carvão mineral, o interessante é que uma possibilidade é queimar carvão mineral e carvão vegetal juntos. Isso, em inglês, chama co-firing, mas é uma queima conjunta. Isso daí possibilita grandes reduções das emissões, por incrível que pareça. É uma tecnologia que está sendo usada em várias partes do mundo e que no Brasil, inclusive lá na Embrapa Agua Energia, nós estamos iniciando um projeto com uma grande termoelétrica que queima carvão mineral para queimar biomassa junto, que pode ser a biomassa na forma natural ou pode ser ela torrada ou carbonizada, na forma de carvão vegetal. E aí o Waldir falou da questão dos resíduos agrícolas. O Brasil, que é um grande produtor agrícola, também tem muito resíduo. E a gente aproveita muito pouco esses resíduos. Então, outro foco do nosso trabalho é justamente aumentar o uso desses resíduos. Então, tecnologias como peletização, como briquetagem, e a própria carbonização e a torrefação, a gente tem usado. E a gente vê que o setor produtivo tem absorvido muito rapidamente todas essas soluções, que é uma demanda mundial, por combustível, por energia mais limpa. E como esses resíduos poderiam ser melhor aproveitados, Waldir? Hoje, nós nos preocupamos na pesquisa de aproveitamento dos resíduos de biomassa, de uma forma geral, é tratá-los para colocá-los de uma forma mais rentável nos procedimentos, nos processos de aproveitamento. Então, a nossa preocupação hoje é homogenizar os resíduos. O Dilso falou da briquetagem, da peletização, são tratamentos para a gente condensar a energia dos resíduos de biomassa. Naturalmente, os resíduos são muito heterogêneos, geralmente associados com umidade, e uma variação de forma, de tamanho, de granulometria muito grande. Então, a nossa preocupação hoje na pesquisa é melhorar a qualidade desses resíduos, homogenizá-los para aproveitar nos processos. Então, nós podemos transformá-los em qualquer material que seja bem aproveitado num processo industrial. E é isso que a indústria precisa. Nós temos muitos resíduos e temos a demanda muito grande de energia de biomassa. Só nós não utilizamos mais por uma adequação melhor desses resíduos de biomassa. É o que hoje nós fazemos na pesquisa, na Embrapa, no Laboratório de Produtos Florestais, que você mostrou aquela pesquisa sobre o bambu em vários outros centros, outras universidades hoje. É trabalhar com resíduo para melhor transformá-lo em energia. E como você mesmo disse, José, a demanda só vai aumentar, não é? Pois é. Na verdade, a população mundial está aumentando muito rápido. Então, a demanda por energia, ela também cresce muito. Existem países que têm uma demanda reprimida muito grande. O Brasil, por exemplo. O Brasil, a gente pode aumentar em muito, inclusive para exportação, que é um mercado que nos interessa muito. Isso é muito importante. Não só nós podemos utilizar muito mais resíduo de biomassa, energia de biomassa, produzir mais energia a partir da biomassa, como nós podemos usufruir de comercializar e exportar isso. O Dilson falou isso muito bem. O mundo fica de olho na nossa energia de biomassa. Como eu falei no início, nós somos um país eiquíssimo em biomassa. E nós ainda estamos tirando pouco proveito disso. Essa é a nossa preocupação hoje, atual, na pesquisa. É conseguir disponibilizar essa biomassa para aproveitamento energético. Inclusive, para substituir carvão, de lenha, de floresta. A gente aproveitar os resíduos que já estão aí disponíveis. Então, essa é uma fonte da pesquisa muito importante hoje. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.